Vamos de moda! que eu não pude te contar. Quando você ler eu vou estar bem longe, não me julgue tão povarde, só não quis te ver chorar. Perdão, amiga, são coisas que acontecem, eu vejo alguns meninos que hoje eu não vou mais voltar. Como eu poderia dar a ela essa carta? Como eu vou deixar pra sempre aquela casa? Se eu já sou feliz, se eu já tenho amor, se eu já vivo em paz. E por isso decidi que vou ficar com ela, a minha passagem por favor cancela. Mas sozinho eu não vou mais. Quando cheguei no portão da minha casa, como se eu tivesse raças, me senti igual criança, deu vontade de chorar. Mas entrei pela janela, minha esposa que tão bela, dei um forte e longo abraço. e comecei a chorar. E com as lágrimas as palavras vinham, virou lá vou como pedras, e ela só me escuta. ao enxugar, ao enxugar minhas lágrimas com um beijo, revelou o que já sabia, mas queria perdoar. Como eu poderia dar a ela essa carta? Como eu vou deixar pra sempre aquela casa? Se eu já sou feliz, se eu já tenho amor, se eu já vivo em paz. e por isso decidi que vou ficar com ela, a minha passagem por favor cancela. Mas sozinho eu não vou mais. Eu não vou mais.